Nesta manhã de segunda-feira, dia 2 de maio de 2016, como anunciado, nós temos a satisfação de receber ao vivo aqui nos estúdios da Educadora, o diretor do pronto atendimento de Itaió, o Kleber Somilano, e também o clínico geral, o doutor Michel Valtric, o diretor clínico também do nosso hospital, para falar sobre um protocolo de classificação de risco, porque passará a vigorar de forma oficial ainda nesta primeira quinzena de maio, então um novo formato nos procedimentos de serviços oferecidos então à população de Itaió na unidade do pronto atendimento municipal. A gente começa então conversando com o Kleber Som, como diretor então, para falar sobre o porquê da implantação deste protocolo. Kleber Somilano, a satisfação recebê-los aqui na manhã de hoje, iniciando o bate-papo contigo, então de onde surgiu esta ideia e o porquê isso será implantado aqui em Itaió? Obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado por abrir esse espaço. Na verdade, esse protocolo, nós já estamos trabalhando com ele há algum tempo já, que agora nós só vamos oficializar, para melhorar a qualidade do atendimento. E oficializar o... como é para funcionar. Esse protocolo, ele vai dar mais ênfase às urgências e emergências. Hoje o paciente chega lá e vai ser direcionado à sala de emergência. Esse paciente que busca o atendimento, que é dividido em cores, em pulseiras, né? Que isso aí já foi... a gente chegou a visitar outros municípios que já adotaram o pronto-socorro de Joinville. Rio do Sul já adota também esse sistema de atendimento. E a gente vê isso aí como válido para melhorar a qualidade desse atendimento. Que ele vai ser... ele vai ser priorizado o atendimento para os pacientes com urgência e emergência. Os casos aqueles mais crônicos, os pacientes que praticamente vão lá para mostrar um exame, fazer um pedido de uma receita, entre essas coisas, eles vão ser direcionados aos ESFs, que vai ser uma porta aberta para esse atendimento. Porque hoje nós contamos com 2.500, 2.700 atendimentos por mês no pronto-socorro. Isso aí é uma demanda muito alta para ser uma urgência e emergência. Daí isso tem que ser adotado para melhorar a qualidade no atendimento da urgência e da emergência. Tá certo. Dr. Michel, o senhor como diretor clínico, então, da nossa unidade, para explicar um pouquinho melhor para o pessoal que está em casa entender como que vai funcionar, quais são as cores e o que cada uma vai determinar. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Educadora. Bom, para o pessoal de casa ter esse entendimento, a forma que será organizada vai ser por cores, como o Cleberson já mencionou. Isso vai de acordo com o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. Cada cor dessa tem uma função. No vermelho é aquele paciente que precisa de um atendimento imediato. Ele tem um risco de morte iminente. Aquele paciente que chega com sinais de infarto, aquele paciente que teve um TCE grave, acidentes de moto com trauma, politrauma ou também de carro. E também aquele paciente que tem uma suspeita de um AVE, que é o famoso hemorragia intracraniana. Esses pacientes vão ser atendidos de acordo com a necessidade imediata. Aí vem esse paciente, a segunda opção seria o amarelo. Esse paciente é um paciente menos grave, que não tem um risco de atendimento emergencial imediato, porém ele tem que ser atendido. Esse paciente é aquele paciente que, no caso, tem um TCE, que é, digamos, um trauma craniocefálico, que não teve uma perda de consciência. Um paciente que já venha com uma dor que não se classifica em nenhum modo de emergência. No paciente, no caso, verde, é aquele paciente que tem uma dor abdominal intensa, porém é uma dor que é classificada de uma forma que não vai ter risco de vida. emergência, outra situação, um, digamos, falando de trauma, tem um trauma, um corte na cabeça, aquele corte pequeno que não tem, que você tem assim, para a população que não sabe. Digamos, um paciente quando chega cortado na emergência, claro que dependendo do grau que ele está, ele tem até seis horas para a gente fechar os planos do corte, tá? Então, até então, não tem um risco iminente. Então, a gente pode trabalhar com esse tempo. E o azul é aquele paciente que já é um paciente crônico, porque ele já vem sendo acompanhado pelo posto de saúde, pelo seu médico de confiança. Geralmente, como o Cleberson mencionou aqui, é aquele paciente que, digamos, não está com a receita em dia, vai lá tentar no pronto atendimento conseguir a receita. E a gente sabe que isso faz parte do serviço dos postos de saúde. Aquele exame que querem mostrar no pronto atendimento não é para ser visto lá, tem que ser no posto de saúde. A não ser que tenha um exame que foi solicitado pelo próprio médico da emergência e que você vai dar a continuidade do atendimento do colega. Aí é um outro caso. E assim, eu fiquei bem feliz quando isso começou a se criar essa ideia de essa organização, porque eu tenho certeza que a população que é esclarecida, ela vai bater palmas nesse momento, porque ela vai saber que quem precisa realmente estar lá vai ser atendido com a melhor qualidade. Porque, pense, um local onde você tem, me corrijam se eu estiver errado, mas 16 ou 17 mil habitantes, né? Tem uma demanda de 2.500 a 2.700, é muita coisa, né? Então, o que acontece aqui, né? Me parecem consultas desenfreadas num local errado, né? Eu não estou dizendo que ninguém... Eu não posso passar por alguém e dizer qual que é a necessidade de atendimento pessoal de cada um. Porém, eu só quero que a população procure se informar para procurar o local correto, né? Eu acho que isso aí seria o mais cabível para essa organização. Tá certo. Doutor Michel, voltando a falar com o Cleberson. Cleberson, justamente essa situação desse alto número de atendimentos, ela gera um certo desconforto, tanto para a equipe que atende, quanto para os próprios cidadãos, né? Que procuram pronto atendimento. Vocês, como diretores, esperam uma certa resistência a esse tipo de seleção, a essa triagem que será feita, Cleberson? Ou seja, reclamações, enfim, pessoal colocando defeito, vocês esperam por isso? Olha, nós esperamos que não aconteça isso. Porque o pronto atendimento, ele é para casos de urgência e emergência, né? Aí, esses casos não vão... eles vão ser atendidos normalmente, com a melhor qualidade possível. O paciente que procurar o atendimento para aquela queixa crônica, que está com aquela dor nas costas, uma semana, que quer pegar uma receita, quer mostrar um exame, ele, aos poucos, vai saber que isso aí não é o caso de estar procurando o pronto atendimento. Ele pode mostrar na unidade de saúde dele, né? Daí, a gente acredita que não vai ter tanto essa reclamação. Tá certo. Doutor Michel, para o pessoal que está em casa entender, a gente conversou um pouco antes, né, da nossa entrevista em off, e nós conhecemos alguns exemplos de procuras do nosso pronto atendimento. Alguns casos que, de longe, não precisariam ser resolvidos no pronto atendimento. Existe... o senhor pode nos passar alguns exemplos de casos em que o PA é procurado, mas que, de certa forma, não haveria necessidade, doutor? Bom, eu me sinto um pouco envergonhado, e claro que eu não vou citar nomes, né, mas houve casos de um paciente chegar às 4 horas da manhã, procurando o atendimento que todo mundo sabe que é de emergência, dizendo que não estava conseguindo dormir e que você não poderia fazer alguma coisa por ele, né? Eu acho que isso, todo mundo sabe que não é o local correto. Um outro caso, o paciente não... estava dormindo e despertou após um pesadelo, se acordou assustado e procurou o pronto atendimento às 3 horas da manhã, porque estava assustado devido ao pesadelo. Então, vejam que... é... sei lá, me entristece isso, sabe? Tá certo. Cláudio Berson, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, a gente quer agradecer a presença de vocês, porque é uma entrevista informativa, já que nós teremos, ainda nesta primeira quinzena de maio, então a implantação deste protocolo aqui na nossa unidade de pronto atendimento de Itaio. Gostaríamos que você, então, reforçasse essa informação de que haverá, então, esse controle e essa triagem para quem buscar o atendimento, Cláudio Berson. Eu gostaria de pedir à população que use o pronto atendimento com bastante sabedoria, que ali é um local de procura para quem precisa mesmo. É um caso, né, de ameaça de um infarto, um acidente, esse tipo de dor no peito, que ele vinha sentindo forte, que ele use com consciência. E informar também que nós temos uma equipe totalmente qualificada, de profissionais da enfermagem, de médicos qualificados. Nós contamos aí com uma estrutura muito boa de atendimento. Nós temos hoje, chegando no Rio do Sul, nós somos o... É uma segunda referência, né, porque toda a população da região, eles procuram o nosso atendimento. Eles vêm, eles procuram. Salete, eles vêm aqui ser atendido aqui. Eles... Rio do Oeste, Mirindoce, eles procuram o nosso atendimento. E nós fizemos ao máximo para conseguir atender toda essa população com qualidade, com... Daí, pedimos, né, que a população procure nos casos de urgência mesmo, que procure expostos de saúde, que tem seis postos de saúde na cidade, e todos equipados e todos com o médico à disposição para atendimento também. Tá certo. Doutor Michel, também estendo esse espaço a reforçar, então, essa informação a todos que nos ouvem, para que todos estejam cientes, né, de quando e como procurar, então, a unidade médica, né? Só fazendo um adendo ao que o Cleverson mencionou agora sobre os postos de saúde, e para a população saber, está havendo uma implantação, tem um posto piloto aqui, que é o do seminário, né, Cleverson, quando eu estiver errado, que ele está trabalhando de uma forma diferenciada, até para a gente conseguir ter o respaldo daquele paciente que foi mandado, né, do pronto atendimento para o posto. Esse paciente agora, ele vai ser acolhido no posto de saúde e vai ser lá também triado e ver se há necessidade do atendimento, tá? Agendamentos vão ter também, mas, porém, sobre outros critérios. E eu acho que dessa forma, né, todo mundo fica preocupado, ah, mas e se eu não consigo atendimento, pronto atendimento? Aonde que eu vou? Meu Deus, que absurdo! Que todo mundo, né, cidade pequena chega no ouvido da gente e faça as coisas, a gente sabe até quem falou. Então, eu creio que a gente vai conseguir organizar isso aí, eu estou num... Ninguém está deixando de medir esforços para que isso se concretize, tá? Também, parabenizar a Silene por estar ajudando nós nesse trabalho aí, porque ela pegou o bom dia andando, né, e está se forçando também. E todos da parte administrativa. E eu quero mandar um bom dia para todos os ouvintes da Educadora, mas em especial para a Vila Mariana, que eu sou médico de lá e gosto muito de trabalhar naquela região aí, tá bom? Obrigado a todos.